Andrigo, estava até conversando com o Valdo há pouco, foi um ritmo de 5 jogos que eram 5 decisões, mas as decisões não param, a partir de quinta já tem mais jogo decisivo. Sim, jogos importantes, uma sequência boa que a gente teve de vitórias, e a gente procura aumentar cada vez mais até onde der essas vitórias, a gente trabalha para isso, para vencer, e foram jogos que exigiam muito da gente, por todas as circunstâncias, viagem longa, troca de jogadores, o grupo tem que estar muito unido, tem que estar muito focado no mesmo objetivo para conseguir essa sequência, a gente vem embalado e vamos procurar manter essa sequência até onde der. Não que seja uma pausa, mas acho que é o maior tempo que vocês têm para trabalhar, de um sábado teve até uma folga no domingo, segunda, terça, para um jogo na quinta-feira, se você olhar para os outros jogos, poucas vezes vocês tiveram isso, e eu estava procurando com o Valdo, ele te fazer uma avaliação, que eu vou pedir de você também, o que avaliação você faz desse seu primeiro momento aqui no Ceará até aqui? A minha avaliação é, eu avalio como muito boa, eu venho fazendo aquilo que eu disse que eu ia fazer quando eu cheguei, que era me doar ao máximo, que ia tentar ajudar, seja de qualquer maneira, tanto se fosse marcar, ou fazendo gol, dando assistência, então eu creio que nesse começo eu consegui fazer tudo, consegui dar assistência, consegui fazer gol, consegui ajudar na marcação, então eu analiso como bom, mas só que eu sou um cara muito ambicioso, então eu não fico satisfeito com isso que eu fiz, porque tem muito campeonato ainda, eu tenho muita dar aqui ainda, e como foi o começo, a gente estava pegando o ritmo de jogo, agora a gente já está melhor, então eu sei que eu tenho mais para dar, então cada vez mais eu vou me preparar melhor para dar o meu máximo e conseguir ajudar de qualquer maneira. Nessa sua ideia de perfeição, o que é que você quer dar a mais? Para mim, é a sequência, a sequência do que eu venho fazendo, de ajudando, fazendo gols, dando assistência, sendo importante para o time, sendo um cara que pode decidir um jogo, então eu quero dar sequência no que eu venho fazendo, não para ser só esse começo, sabe, por fazer agora e depois deixar de fazer, se acomodar, que acontece com muita gente, porque está bem, aí acaba se acomodando, achando que já fez tudo, mas tem muito campeonato ainda para frente, tem muita coisa para a gente conquistar aqui, e eu tenho muito mais ainda para dar. Você tem duas vitórias na Copa do Nordeste, o jogo da quinta é pela Copa do Nordeste, né? Com o vice-líder, que está mais perto de vocês ali, o Sampaio Correia, é preciso buscar a vitória, você acha que o empate já seria um bom resultado? Não, a gente trabalha sempre, parece clichê, às vezes a gente fica falando isso aí, que a gente sempre trabalha pela vitória, mas é realmente o que a gente quer, ninguém fica totalmente satisfeito com o empate e com a vitória a gente fica satisfeito, então a gente tem que jogar sempre para vencer, a gente quer até para se distanciar mais, então a gente precisa dessa vitória, e os jogos, todos os jogos que a gente tem tido, é como se fosse uma decisão, então essa vai ser mais uma decisão para a gente. Agora, qual foi, dessa sequência de vitórias, de bons resultados, o clássico foi determinante para que o grupo realmente se estabilizasse? Foi importante sim, até por ser o clássico, é um jogo, um campeonato à parte, que a galera diz aí, e pela rivalidade, foi muito importante sim a gente vencer, ficar bom para a gente, para os jogadores, para a instituição, ficar bom para o torcedor, então foi bom para todo mundo, mas como a gente fala que a gente não pensa no futuro, a gente pensa sempre no próximo jogo, que no presente, no caso vai ser o nosso agora contra o Sampaio, também o que passou, passou, valeu da gente pegar confiança, para a gente continuar embalado nas vitórias, mas já passou, então a gente tem que aproveitar essa confiança que a gente está, esse rendimento que a gente tem tido para manter e conseguir levar o Ceará o mais longe possível em todas as competições. Eu fiz uma pergunta outro dia ao professor Marcelo Chamusca, se o time já estava, alguns jogadores estavam sentindo um pouco mais a parte física, você teve probleminhas musculares, mas nada grave, esse rodízio que ele está fazendo de um grupo, dividindo um grupo em jogos, está sendo importante para realmente não acontecer nenhum tipo de problema? Não, eu creio que sim, porque a gente teve uma pré-temporada curta, então não conseguimos estar totalmente preparados no começo dos jogos, e esse rodízio foi importante para recuperar alguns jogadores, eu mesmo tinha sentido um desconforto pela sequência de jogos, porque eu sou um cara que me doa muito, eu vou correr até no campo, até quando eu conseguir, então a gente precisa desse descanso, e também nós temos bastante jogadores que precisam também de sequência, de oportunidades, e tem tido e tem respondido bem. Não é à toa que a gente conseguiu essas vitórias mudando os jogadores, mas nunca a forma de jogar, sempre jogando do mesmo jeito, do jeito que a gente trabalha, e todo mundo com o mesmo objetivo. Eu não fiz a pesquisa, mas está com tempo que você não marca gol, está com saudade? Estou, sim, a gente sempre quer marcar gol, eu também não sei quantos jogos faz que eu não marco gol, mas eu não sou vaidoso, eu sou ambicioso, sim, eu sempre quero fazer gol, eu sempre quero dar assistência, mas o mais importante é que o time ganhe, então teve jogos que eu precisei marcar mais do que, tive que abrir mão de um pouco de atacar para marcar mais, porque o lado do lateral, por exemplo, era o lado mais forte, acabava saindo mais, mas eu não tenho frescura, eu falei que eu ia vir para ajudar, ajudar de qualquer maneira. A questão da competição entre atletas, ela era aquilo que você esperava no início da temporada, ou ela era até mais dura do que se esperava? Está normal, a competição é normal de um time grande, o time grande sempre tem bons jogadores, sempre tem essa competição sadia, e aqui não é diferente, tem bons jogadores, e isso é bom até para elevar o nível do treinamento, o nível de jogo, e até para a gente estar cada vez mais concentrado para desempenhar o nosso papel da melhor maneira, para a gente ser o escolhido para jogar. Essa questão de muitos jogos, ela é ruim, porque vocês jogam demais, mas ela tem um lado positivo, que é a questão da recuperação. Você lembra daqui a cinco rodadas atrás, se a gente voltasse sem pensamento no tempo, o Ceará estava três partidas sem vencer, e eram críticas para todo lado, você deve lembrar disso, todo mundo estava ouvindo isso, as redes sociais estavam cheias dessas críticas, e aí de lá para cá, o Ceará tem cinco jogos, cinco vitórias, o Cearense que parecia uma situação meio complicada, já está praticamente classificado, classificou na Copa do Brasil, abriu matematicamente uma boa pontuação na Copa do Nordeste, como é que está hoje o clima com cinco vitórias seguidas? O clima é bom, mas nunca de satisfação, porque a gente sempre quer cada vez mais, então eu creio que ninguém gosta de perder, mas da derrota a gente tem que tirar alguma coisa, a gente corrigir o que foi preciso corrigir, porque às vezes a gente vence, mas a vitória muitas vezes mascara algumas coisas, que o time precisa melhorar, então a gente perdeu e soube, foi bom que a gente teve essa reação, não ficou estático, perdeu e continuou perdendo, a gente conseguiu reagir, conseguiu ajeitar o que era preciso ajeitar e conseguiu essa sequência de vitórias, justamente por isso, porque a gente mudou o espírito, a gente mudou o que era preciso e conseguiu as vitórias.